O intelectual francês Edgar Morin, um dos mais importantes pensadores contemporâneos e um dos maiores teóricos do pensamento complexo, é o mais novo doutor honoris causa da UFPE. O título, concedido por universidades a pessoas que se destacaram em suas respectivas áreas, é apenas uma das tantas honrarias que o francês já recebeu, mas tem um sabor especial. O pensador Edgar Morin, no Brasil, ele é uma figura intelectual muito grande, essa honra que a Universidade Federal de Pernambuco faz de otorgar a ele o doutor honoris causa, vai chegar no coração dele, porque acho que ele tem essa sensibilidade sobre essas terras daqui. Daqui a algumas semanas ele vai festejar seus 102 anos, então eu acho que é um presente da Universidade Federal de Pernambuco para Morin. O pensador Alfredo Penavega, diretor científico do Centro Edgar Morin, representou o intelectual durante a cerimônia, realizada na quinta-feira, dia 15, no auditório da Reitoria da Universidade. Mesmo ausente fisicamente, Edgar Morin se fez presente por vídeo para agradecer a UFPE. Queridos jovens, queridos jovens, você tem uma forte consciência das necessidades de uma acção contra todos os perigos que chegam sobre nossa terra, patria. Mas o modo de poder salvar a terra é a propagação da tomada consciência que você tem, da difusão dessa tomada consciência, da formação de um movimento amplo, grandíssimo, para influir nos poderes públicos, porque se cambia a política. É a união de todos os jovens da terra, patria, que poderia salvar a humanidade. Adelante, amigos. O evento foi comandado pelo reitor, professor Alfredo Gomes, que destacou a importância para a Universidade, da outorga do título a um nome como Edgar Morin. A Universidade Federal de Pernambuco se sente, obviamente, extremamente honrada em fazer a concessão desse título, que marca muito a nossa Universidade e tê-lo entre aqueles que participam, portanto, dessa honraria da Universidade é fundamental. Crítico, um pensador reflexivo, que tem uma grande contribuição para a história da humanidade, que discute temas essenciais, que diz respeito à própria sobrevivência da gente como homem na atualidade e também para a subsistência do planeta. O professor Alfredo Pena Vega veio representar o intelectual Edgar Morin na entrega do título de doutor Honoris Causa da UFPE, mas também veio ao Brasil para lançar o seu mais novo livro, Os Sete Saberes Necessários à Educação sobre Mudanças Climáticas. É um livro sobre os sete saberes, que se inspira dos sete saberes da educação do futuro de Edgar Morin, e coincide hoje com o Honoris Causa simbólico para Morin, então, para mim, é muito emocionante estar aqui. Eu acho que o livro reflete muito, evidentemente, as ideias de Morin, mas em outro tema, que é muito importante para todos nós, que é a mudança climática. Então, eu acho que o lançamento do livro é muito oportuno para se preparar para a próxima COP30, que eu espero que seja aqui no Brasil a grande COP da esperança. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti